Música Vamos a partir de agora para a grande disputa final Flamengo do Arena 8L na 24ª festa do Piano de Auriflama Música Ele vai autorizar no garimpo do Fábio Vargas Vem o Adão no peito, abriu a porteira pra ele, ele autorizou O garimpo é todo do Fábio Vargas, já entrou rodando, dá a mão nele, bota no boi O garimpo vai escudo e mora Ele está pronto no gatinho da xalão, abriu o boi, lançou É gatinho, vai levando dentro da roda, gatinho da xalão, tudo embora Música Estamos a partir de agora, a disputa final, vem ele, Marlon de Souza Dias Ele é de Itajá, no Goiás, está pronto, é P8 É dono do Paraíba, abriu a porteira na final, aqui 8L em Auriflama Entrou rodando, tá na mão, é P8, é todo duro, vai tudo embora Ele está contigo no touro, ele vai pedir, autorizou, louxúria, lançou Por um lojúria embora, é de baixar, o luxúria, todo embora Música Todo o pagode do Paraíba, ele autorizou, ele pediu, lançou a boiada, foi para ele É o Aldinho, Aldinho voltando, tá lá na contramão, ele quer o gol Ele quer o gol, olha o pagode do Paraíba Aumir, Aumir, Caio Aí o São Pereira abriu, disse o João do Caioá do Batman Toma do Macaúba entrou, rodando na contramão, voltando, voltando na final Em cima da pista, ele vai parando, levando, aproveitando, pula, fora Aumir, Aumir Abriu a porteira na final, no labirinto da Santa Bárbara Ai, 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 tá agarrado no boi, ele quer ter opinião Em cima da pista pra ele, vai parando no oi, pulando fora de lá Aumir, 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 Câmbra Já se deve, eu sei Abriu a porteira, lançou no flagenda, o 8L, rodando na boca do balaio, puxando dentro da roda na contramão Ele vai voltando no boi, ajeitando a parada dele, pula fora Aumir, 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 Câmbra Adalberto Eusebio de Souza, de Marinópolis Marinópolis, Marinópolis em São Paulo, tem orgulho dessa fera aqui Tá levando essa motona pra sua casa, mas não foi fácil não, gente Foram quatro noites, animais de altíssima performance Imagina, ele aguentou firme e tá levando a moto merecidamente Porque você se tornou o número um aqui, com 260 pontos, Adalberto Eu quero agradecer muito a Deus, que eu fiquei dois anos parado, porque eu quebrei o fêmur, voltando agora Deus tá fazendo essa maravilha na minha vida Ficou dois anos parado e... É, quebrei o fêmur, voltando agora, Deus tá fazendo essa maravilha na minha vida Já volta e você me campeão Em nome de Jesus, só a glória a Deus, tem que agradecer muito a Deus Eu toco o espet imagination, mas não é turtle 사용ado a Sandra Não voo qualquer carro em cima da fila a Deus, a cagulita Igual a Bandeira Ultra啟inge BAHHE!